bom olá pessoal bem vindo eu sou o dan hobbit mas nada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal gente vamos falar um pouquinho sobre dois sindicatos que dá pra você upar ao mesmo tempo que é o seguinte tá em zariman um sindicato beleza e você também tem aqui um sindicato aqui em demos tá mas mais aqui insacto aqui seria depois da jornada na parede se tem que fazer vai fazer a jornada precisa de jornada para chegar nesse ponto aqui nova guerra zariman demos e também a sussurro na parede tá libera a demos lembrando sussurro na parede só libera depois da jornada demos mas pra isso você vai ter nova guerra e liberar a zariman tá então voltando aqui temos dois sindicatos que demora um pouquinho você fala poxa mas tem tanto sindicato pra upar tem mas dá pra você fazer o que dá pra ver que você tá liberar que zariman mas começar a upar aqui mais esse sindicato e o que você vai pegar aqui você vai estar upando aqui também quer ver olha que interessante deixa eu dar uma olhadinha aqui a gente vai aqui em zariman e vou mostrar mais ou menos a idéia que eu tive aqui e vou depois de deixar uma build do revelante da da nossa arma e da nossa mili calma aqui um pouquinho vamos lá digamos que você tá aqui ó esqui viagem rápida certo vamos falar com o kim né então o kim aqui ó em algumas missões dele tá entre eles vai ter que matar o anjo né mata um anjo aí o anjo cai lá um arcano e cai também uma pluma certo matou algum anjo aqui né um extermínio alguma coisa você vai cair uma pluminha certo ou você vai sair procurando plumas no mapa também tá mas você vem aqui ó deixa eu apertar ESC viagem rápida vamos falar com o arquimediano e onta certo e onta troquem plumas do voodipo reputação tá você tem várias plumas mas a mais cara é essa aqui ó de 5 mil que cai lá em sussurros na paredes entendeu então daí para você fazer o que fazer a missão de extermínio lá no sussurros na paredes e trocar essas plumas aqui tá então pode perceber que eu tenho 136 tá minha maestria 30 30 mais que eu tô aqui eu tenho 31 mil se não me engano 32 não lembro então eu precisaria de 6 dessa né cada uma das 5 né tá certo eu preciso de 6 dessa e mais uma dessa aqui belezinha aí todo dia se eu matar 6 anjo por dia lá né 6 anos por dia lá tá isso aí mais ou menos tá e o que mais interessante também é uma outra coisa interessante para vocês verem aqui ó que o nosso ó viagem rápida vamos falar aqui com o cavaleiro certo vamos ver mercadorias aqui você consegue suas armas as suas armas e carnaval mas aqui em mercadorias que interessante vamos falar aqui sobre os arcanos tá esses arcanos aqui na minha conta mais se a 10 falta muito deles aqui completei mas como que eu achei interessante você fazer na missão de matar o boss em sussurros na paredes caiu um arcanos quando você mata o anjo você é obrigado a matar o anjo antes de matar o boss vai cair uma pluma de 5 mil e tem a chance de vir um desses arcanos belezinha se não vir os arcanos o que você vai fazer vai upando com as plumas e o que sobrar de pontuação aqui você compra os arcanos com reputação também belezinha então vamos voltar lá pra antes de mais nada deixa eu sair daqui um pouquinho né vamos mostrar antes de eu ir lá pra nossa nossa missão de extermínio vou falar sobre duas três três coisas tá e vou montar mostrar uma build mas leva só como consideração uma para ter uma noção do que é porque eu quero usar o revenante para fazer o assassinato lá em sussurros na paredes pode ser outro personagem da gente mas aqui só tem uma base do que ser interessante a segunda habilidade do revenante ela protege a gente quando você toma um tiro você não toma nenhum dano você dá stun no inimigo certo isso pode ser qualquer pode ser zímius pode ser boss o que for tá então você vai só tirar um stackzinho pode perceber que essa buildzinha que eu montei aqui ó ela tem alteração porque eu uso pra poder fazer arcontes aí o que acontece eu tirei a terceira habilidade do nosso revenante coloquei essa aqui do croma né que essa habilidade aqui pode perceber que tem ígneo elétrico né toques mas o que é esse dano aqui né dan é o seguinte pra quem não sabe se você vem aqui na aparência do seu personagem tá e mudar o imessivo olha que tem também um simbolozinho no raio tá então minha cor aqui eu coloquei um azulzinho porque pode perceber que sempre eu uso eu uso aqui vermelho preto e amarelo nessa cor aqui né na minha conta principal mas joguei um azulzinho pra poder ficar imessiva um tipo um raiozinho né que elétrico porque como eu tirei a terceira habilidade do revenante com essa aqui usando a imessiva elétrica o que acontece se eu usasse de gelo seria essa glacial mas eu tô usando elétrica onde eu tenho mais escudo chance de status e múltiplo de dano show aí eu fiz um coloquei o nejais e tal mas o fundamental da build é colocar força pra ter mais stackzinho só isso aqui tá então eu vou deixar como pra você ter uma ideia aqui tá então basicamente essa buildzinha aqui é mais pra poder fazer arconte mas serve pra matar o boss também show então ela tá baseado mais usar o dois mais força tá no consumo é tão alto não aí temos uma arruinha que você vai formar a cedo tá eu vou ter uma buildzinha aqui da cedo com radiação que o boss lá ele é sucessivo a esse dano de radiação e joguei um glacial também porque eu tava fazendo outras builds e aí deixei aqui esse modzinho aqui tá ela pode perceber que o status quase não tem chance de status a gente é mais um chance de crítica belezinha até daria pra você colocar esse modzinho aqui também interessante quer ver ó é o hunter munition tá vendo ó é onde tu colocaria poderia ser aqui ó ó também caberia aqui seria legal tá fica só radiação aqui ó tá mas eu vou deixar um pouquinho de gelo aqui vai melhorar a nossa vizinha aqui eu coloquei esse arcano aqui precisão porque lembra essa minha build aqui tá focada em fazer o que usar contes então uso pressão letal que isso aqui é o seguinte eu dou um tino no red shot dos inimigos tá vai colocar esse arcano e aumenta meu dano durante 18 segundos e aqui eu também tenho mais um opa e com a cedo aqui ó tá você perceber aqui a pressão letal ó ó lá aí aumenta o meu multiplicador de acertos de precisão tá vendo aqui ó achou belezinha item e para fechar nossa cereja no bolo a seratinha é uma arma também do dojo tá eu coloquei uma aqui de cortante com tóxico isso é bom matar o anjo lá tá tá pesado você arremessa aperta o eixo jogo no nosso caso pc aperta o e solta e usa o scroll do mouse pra explodir ela tá e esse aqui é um arcano que tá disponível ali em os aparelhos que aumenta nosso dano também belezinha mas não tinha importância só para ter uma base aqui do que estou jogando show aqui interessante gente vai matar o anjo madurezinha opada porque olha que interessante o voar de strike tá a primeira habilidade consumirá toda a energia e aumentará seu dano em 8 em 28 segundos obter 10% de dano adicional para cada porcentagem de energia consumida tá vai perceber que eu não vou matar o anjo lá vai ser muito rápido matar ele tá porque matou rápido porque madurai está estacado tá e aqui para finalizar deixa eu esquece aqui equipamento opa esque operador mostrar aqui tá e aqui aí o que eu tô usando tá tô usando essa impzinha minha ela está com o item dela aqui tô usando aqui plisma clamora ligação propa e amarra 7 se eu perezinha e aqui são a elevação do mago isolamento do mago mas aqui o perpétuo e nossa erradicação perpétua é muito arcana se você vê como que é bom é muito aqui mesmo que eu sei que ele é ingrato com a gente muita coisa então lá eu vou te mostrar onde você está colocando a sua cedo tá lembrando tá que para você ter o revenante vai ter a jornada fazer aqui ó mas reverente ou fica esperto que às vezes tá às vezes aqui ó desculpa no circuito às vezes tá no circuito vem a vez a rotação veio o revenante faz também faz jornada meu amigo preguiçoso faz jornada de dúvida também tá seguinte aonde está cedo deixa eu mostrar primeiro essa arma aqui a serata tá então a nossa seratinha onde tá tá no dojo se eu não me engano laboratório de química será vou te mostrar aqui ó eu acho que vai ser a 7 então ó dever de casa faz jornadas nova guerra zaryman vai fazer bem os uma parede e batas e venantes e reita aperta esse aqui no seu dojo viagem rápida eu acho que é de biologia não sei lá de biologia será tinta aqui tá vendo mas se a setinha 7 tá conta aqui ó você vai replicar aqui o diagrama e compra por crédito 50 mil de crédito tá belezinha show ela precisa de criar um ótico negocinho para fazer ela vamos sair aqui a gente vai lá para demos para mostrar que a cedo está disponível com o nosso pai né e a gente vai fazer a missão vinha que vocês verem aqui vamos lá para o nosso é o vídeo ficar longe porque tem explicar tudo para o pessoal não tem gente vai dar uma vinta longa é o que nem clarice mas eu gosto de ficar passo a passo pessoal porque a vez pra gente que é mais macaco velho né então a gente tá suave na nave né tem tudo no jogo tá aí de game aí só que assim o pessoal que é mais iniciante se perde porque eu me perdi muito e me perco ainda no jogo tá é muito para chegar no lugar sem fazer um monte de coisa no lugar do mais que o jogo te dá toda liberdade de tudo mas tem lugar que você não chega porque falta umas coisas amarrada e tá pra cá tem fazer aquilo lá tal né então lá tá apertar esse aqui viagem rápida nossa tem agora outra coisa viagem rápida vou falar com pai tá aqui demos tá mercadorias com pai e temos aqui nossa cedo mas se a 8 belezinha e tem as partes também aqui tá tu vai ter que upar tu vai ter que upar rapaz olha tem as partes dela aqui também para comprar tá não tem jeito não tem jeito de chorar tá bom essa que viagem rápida opa aqui mesmo agora aqui mesmo e demos né a gente vai fazer o que falar com filho no fibonacci show então fazer uma uma missãozinha aqui para ver como vai funcionar recompensinha vão fazer de jogo público mesmo ó certo assassinato gente tá vendo aqui tá no 1 2 na 5 a missão quinta quinta missão assassinato às vezes vai vir na 1 pode vir na 2 na 3 não importa ela cada vez tem uma rotação aqui essa missãozinho aqui vai ficar mais difícil que os inimigos são level 115 e 120 mas pode vir também aqui beleza que já vai fazer vai matar o boss e o anjo vamos pegar a pluma vamos matar o anjo pode vir um arcano e no final vai vir um arcano também daqui da nossa sussurro na parede belezinha vou dar ok aqui tá e vamos fazer aqui vou mostrar pra vocês a videozinha e vou explicando o que eu tô fazendo no jogo tá é o vídeo tá longo dan eu sei rapaz se tu não tem paciência assistir o vídeo imagina fazer sindicato e ir para o sindicato e fazer jornada show tô sozinho aqui mesmo tá bom vou lá gente seguinte tô sozinho ah tá perto dois ó não tem dois tá não tem energia vem cá ó vou jogar uma bolachinha de energia aqui certo ó perto dois aqui ó olha o que é isso aqui tô com 15 stackzinho entendeu apertei o 2 uma vez isso que acontece se eu tomar um dano suave na nave tá não tem importância o que fazer aqui ó vamos lá para mim tão zinha ó ó o garçel이� issues aqui eu vou ignorar tudo e vou lá matar um anjo primeiro tá Ah! Os Atropôs, irmãos! Ah, faça uma! E se você quiser, eu não fico livre, tá? Os Atropôs, o Atropôs, que abriu a percepção para outros realms, causando maldade. Afortunadamente, o Vitrium não tem uma ideia para perder. Esses livros... Eu olho no livro... E quero pular ou pular. Essas coisas estão erradas. Como é que aconteceu? Como é que aconteceu? Essa visão é maior que uns oito ou nove minutos. Acho que dá tempo de fazer aqui e depois mostrar uma dica de outras coisas. Vamos voltar sozinho para matar o anjo. Vamos lá. Tá, o anjo está aqui, certo? É o seguinte, né? Cadê o X? O 2 está apertado aqui, tá? Eu vou só usar Cerata, gente. Ele toma um dano muito fácil de... O que eu faço aqui? Eu aperto o E, solto e arremesso com o mouse, tá vendo? Vou explodir. Arremessei o E e apertei no mouse, tá vendo? Para dar um danozinho, tá vendo? Enquanto o ojo acorda aí. Acorda aí, anjo. Precioso. Não vou nem usar a Brigade do Chroma, tá gente? Só vou usar só a Cerata aqui, tá? Tô esperando, ó. Quando acordou, aperto o E. E arremesso, ó. Tá vendo? O Tox vai dando no dano nele, ó. Vem lá. Ah, mas nem você foi para onde? Cadê você? Aí. Oxe. Pronto. Agora eu vou entrar lá dentro, certo? Aqui eu vou apertar a primeira habilidade, lembra? Da Imp. Apertei a primeira habilidade, ó. Oxe. Já foi? Ah, tá. Apareceu outra coisa no meio ali. Vamos lá. Misturou ali, ó. As bolas, né? Vai. Vai. Danada, tá aí. Misturou o Sussurra... Aí. Aqui eu tava matando o anjo. Olha que rolo que dá isso aqui, ó. Seguinte. O que aconteceu aqui? Lembra? Aqui mesmo tem uma missãozinha. De você conseguir mais um arcano. Que você pega o carinha do livro lá, tá? Pera aí. Deixa eu matar esse bicho aqui, ó. Deixa eu entender. Essa é a minha habilidade da Imp. Ela tem um cooldown, tá? Ó. Apertei um de novo e matei, ó. Ó. Lá em cima, tá vendo? Sussurros... Sussurros satíricos. Não tá aparecendo o anjo aqui. Porque eles tão matando outro bozinho lá, entendeu? Aí deu horror aqui, ó. Não consigo nem ver aqui. Mas eu tô matando uma cerada, tá? Ó. Olhando a barrinha ali em cima, tá vendo? Então... Ele fazia e tem um bônus aí. Deixa eu ver mais um pouquinho, né? Ó. Seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó. Dropou aqui o nosso Mapulma, certo? Ó. Vou explicar o que aconteceu aqui pra vocês entenderem, tá? Também tá ali, ó. Sussurros satíricos ali em cima. Tá marcando, entendeu? Eles têm que matar um bicho lá. Que vai dropar um outro arcano, tá? Mas o que a gente fez aqui, ó. A gente já pegou esse adorno aqui de pluma pra tocar lá em Zaniman. Certo? Deixa eu lá. Vou fazer missãozinho com eles, tá? Eles tão perdidinho ali. O que acontece aqui, ó. Na barra ali em cima era pra aparecer o barra do anjo. Como eles apertaram o botão lá pra matar o cara do livrinho, né? Porque esse sussurro aí... Vai dropar um outro arcano e fica sobrepôs. Vai dar esse erro da desgraça aí em cima. Aqui vai nascer o boss, tá? Aqui é esse ponto. Mas vou voltar lá pra ajudar eles. Porque eles precisam... Sabem fazer o quê? Eles precisam matar esse cara aí também. Que bom que eu já explico como funciona, tá? Se der tempo, né? Vamos lá. Ficou ao longe, né? Ó. Aqui aconteceu... Aqui já foi, já. Vou lá pegar o livrinho ali, ó. Aí eu vou explicar pra vocês o que que eles fizeram aqui. Não apareceu mas eu vou explicar pra vocês aqui. O que aconteceu no geral aqui, ó. Deixa eu chegar mais perto da parte de cima. Se sumir eu já tô pertinho, já pelo menos. Tá longe o anjo, né? E aí, enquanto eles estão matando lá, eu vou fazer uma recapitulação do que aconteceu aqui nesse rolo todo. Vocês viram? O Dan está matando um anjo, parece que é outro nome lá em cima. É. Seguinte, vamos lá. Um, perto dos dois aqui, né? Para não morrer. Por baixo. E aí, eu vou te mostrar o que foi que aconteceu aqui. Vamos ver se estava perto. Vamos chegar muito perto para poder mostrar para vocês, tá? Vamos ver se está aqui. Tá, beleza. Seguinte, tem uma marcaçãozinha aqui, certo? Aqui é o seguinte, meu amigo. Quando eu matei o boss, o anjo, tá? Então, o que eu fiz ali? Eu fui lá no anjo, recapitulando, usei a cerata, certo? Apareceu o anjo para eu matar. Só que eles vieram aqui, acharam o pergaminho e acionaram esses sussurros para matar também. E ficou sobreposto. Mas o que eu fiz ali no anjo para voltar? No anjo, eu usei a cerata, certo? Até... Então, três barrinhas. A primeira barrinha acabou. Abriu ali em cima, né? Aquele casulo. E pulei em cima do anjo e entrei com o operador. Como minha escolta está maximizada, o que eu fiz? Apertei um e a minha emp tirou todo o escudo dele, certo? Quando eu voltei, eu continuo ajudando a cerata, matei ele. Só que eu tenho que esperar uns 20 segundos. Porque meia emp tem um cooldown para usar a primeira habilidade de novo. E aí entrei de novo lá. Aí apertei o primeiro um da emp e matei o anjo de novo. E aí depois eu executei ele. E caiu o que? O anjo caiu uma pluma. Essa pluma vale 5 mil de reputação lá em Zaliman. Belezinha? Aqui no caso, eles acharam o sussurro, certo? Como funciona aqui? Você mata o sussurro. E aí vai aparecer um livrinho branco. Para você ir até lá. Enquanto ele está andando, entendeu? Lá, se você matar o livrinho, vai cair esse item aqui, ó. Então provavelmente eles mataram o inimigo em algum canto por lá. Vieram aqui, tá? E vai dropar o quê aqui, ó? Vou matar o inimigo aqui. Tá? Um item não identificado, ó. Que tal o P aqui, ó. Tá? E entre eles vai dropar o quê? Isso aqui vai dropar um arcano aqui. Deixa eu de bola. Então vamos voltar lá. E o legal, gente. Você vir com o Helios para cá. Eu estou com o Helios, tá? Não parece, mas eu estou com o Helios aqui, ó. Não, o Helios, tá? E quando você mata esse cara do livro, do sussurro. Ele vai dar algo para você escanear. Tá aqui, mas são as musiquinhas aí. Beleza? Vamos lá. Música não é... Poxa, o negócio lá? Uma conquista. Ai, que se não é que negócio lá? Deixa eu ajudar eles lá, vai. Vamos voltar aqui de novo. O papel está meio lento ali, hein? Deixa eu atacar, ó. Não, espera lá. Eixe. Matar você. Aí, estou aqui, ó. Voltando para a nossa buildzinha do nosso... Revelante, certo? Usa o 2, tá? Esse saquizinho aqui, ó. Os bichos dão dano em você, ó. Vem cá, para você ver, ó. Aqui, ó. Dá o dano em mim. Em mim? Vai. Aqui, filho. Vai. Ele já se deu um dano, mas ele apanhou. Vamos lá ajudar o pessoal. Olha, o pessoal está perdido no mapa, rapaz. Bom, aqui no boss, né? Aproveitar que está aqui. É o seguinte. O que vai funcionar aqui? Você vai pegar um... Isso aqui, ó. Está vendo? Uma... Tipo... Um bastão, né? Olha lá. Pegar... Sonda... Atropos. Como que é? Não dá pra mim direito. Pegar o quê? Tô lê. Pensa a sonda aqui. E essa sonda você vai colocar num lugar aqui, ó. Está vendo? Está piscando ali, ó. Para mostrar os olhinhos. Olha lá, vai cá. Certo? E aí, tu vai fazer o quê? Tu vai... Pode ser com o dash. Ou só mesmo, quer ver, ó. Pô, tá esquecido aqui. Deixa eu coloquei aqui. Não coloquei? Deixa eu coloquei. Nossa. Eu já peguei a sonda e sumiu. Vou voltar de novo lá. De novo matar esse bichinho aqui. Você percebeu, né? Que o revenante é mega tanque, né? Então a gente não tem dor de cabeça para tomar no dano. Porque às vezes você pode vir aqui. Ah, mas eu estou fraco. Meu, monta o revenante. Vai dar um pouquinho de trabalho. Olha, pegar outra sonda aqui. Não, essa aqui não. Cadê a sonda? Lá para cima. Aqui, ó. Uma sonda aqui de novo aqui, ó. Vou pegar a sonda de novo. Certo? Vou colocar aqui. E vou colocar ali, ó. A taxinha aqui, ó. Tá? Isso aqui vai revelar os olhos. Tá vendo? Um vôlinho ali, ó. Você pode... Ou você vai passar com o seu teno. Vou fazer aqui, ó. Tá vendo? Dá um dashzinho, ó. Ou você vai com o seu próprio revenante. Ou seu personagem, ó. Tá vendo? Só encostar, tá? É que o dash é mais rápido, tá vendo? O pessoal é meio lento ali. É lá. Destrói-lo! Veja o que está dentro. Deixa eu ver aqui, ó. Estou dando um dashzinho. Só para ir se eu passar, tá? Cadê? Eu vou defender aqui, né? Botou três olhos. Então, ou você pode ir com o teno, tá? Nossa, não é isso aqui? Ou você pode ser o seu personagem, tá? É que o teno é mais rápido, mais prático, a ver. Vou botar só mais um. Rapaz, botou um só. Os caras estão pegando um negocinho só. Botar um só. Botou um molhinho. Um molhinho para ativar ali para matar o boss. Pronto, mais um só. Valeu, pronto. Certo? Aqui a gente fez o quê? Já matamos o anjo, né? Já fizemos isso aí, essa parte. Que ia ficar dando esses blink aí nos olhos. Vou passar por perto, tá? Vou matar o boss. Só que assim, né? São quatro pessoas aqui, né? Os quatro tem que estar lá perto para poder ativar, tá, gente? Vou apertar o dois de novo aqui. E aqui eu vou usar cedo para matar o boss lá. Estou com uma cedinha aqui, ó. Ó, só o pessoal chegar aqui, ó. Tá? O legal da cedo, gente, você vai fazer um tiro. Ó, você vai atirando, certo? Atira os inimigos. E aí vai ter um dano carregado perto do mouse, ó. Tá vendo assim, ó? Tá? Beleza? Dá um tiro normal. Ó, certo? Vai colocando dano ali, ó. Colocando os arcanos. Ó, pode perder o boss. Eu posso matar com a ceda? Eu posso matar com a ceda, tá, gente? Vou matar com a ceda. Vou ceder aqui que dá, tá? Vou apertar o dois de novo. Eu posso tomar quinze tipos de dano aqui, ó. Quinze tiro, porrada. Que não vai acertar, tá? Esse bicho não tem cabeça direito, né? Mas o boss aqui. Então lembrando-se, esse boss no finalzinho vai se trocar um arcano e também os itens pra se trocar lá no evento, né? Ó. Tá pesado, até, né? O bom que você não morre, né? Com o Reppenance, né? Não tem como você morrer aqui, tá? E aí no finalzinho eu vou mostrar pra você aqui o nosso drop, né? Ó, viu? Aqui, gente, eu apertei o meio do mouse, tá? Eu dei tiro, 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 ó. Certo. E aí quando carrega, você perde o meio do mouse também pra cedo, tá? O meio do mouse, ó. Já espalha o dano também. E aí tem um dano aqui, mas pra gente, que tá ali, é verdade? É, tem boa, tá? Aí dropa o arcano e dropa esse livrinho aqui, ó. E vou aproveitar também aqui, ó. Vou jogar aqui, isso aqui, ó. Isso aqui revela. Isso aqui é carga de apoio aéreo, tá? Ela mostra... Eu fiz um vídeo sobre isso aqui, tá, gente? É da Parallax. Ela revela alguns itens escondidos, tá vendo ali, ó? Pegar isso aqui também, né? Só tá. Lá no finalzinho também tem, tá? E com isso, o que a gente vai fazer aqui, ó? No finalzinho aqui, a gente fez o quê? A gente pegou o arcano, certo? Pegamos uma pluma, né? Dá pra trocar ali em Zaniman, por reputação. Pegamos um arcano também de Zaniman. Vamos pra instalação. Pode entrar por ali também, ó. Se quiser. Aqui vale a pena você entrar ali naquela janelinha ali, gente. Tá vendo, ó? Descer a escadinha. E vai ter... Às vezes tem bastante... Vou mostrar esse negócio aqui. É... Boca. Vai ali aqui, velho. Você tá passeando o mapa, né? É, gente. Bora, pra ir embora. Bora, que o vídeo vai estar tão longo. Chega. Aí. Aí a gente vai mostrar por que que eu tô fazendo isso aqui. Pra depois entender aqui que vale a pena você não... Você fazer... Usar esses pontos pra trocar lá em Zaniman, tá? Vamos lá. Então qual foi a nossa missãozinha aqui? Resumindo o vídeo. Apertar essa que eu saio da missãozinha. Ó, o resultado da missão, certo? O que a gente fez, gente? A gente matou o boss. Tá? Com isso, pegamos essas plumas. Essa plumas vale 5 mil de reputação. Tá? Então, se você for uma missãozinha muito alta aí. Então cada duas dessas dá 10 mil. Pegamos um arcano. Tá? É... Então, o que aconteceu aqui? O anjo que eu matei não caiu arcano de Zaniman. Tá? Se tivesse caído o arcano de Zaniman, iam ter três arcanos aqui. Então eu peguei um arcano, né? Do anjo e o outro arcano de... De matando o boss. Desculpa. Um arcano não veio do... É, eu confundi aqui. Se o anjo tivesse soltado um arcano, iam ser três arcanos. Tá? Um de Zaniman e esses dois arcanos aqui vêm aqui da missãozinha de Sussurro da Paredes. Uma matamos no boss, veio, tá? E essa outra aqui foi porque o pessoal foi e achou aquele sussurro que fica no mapa. E aí no finalzinho ele troca um arcano também. Tá? Então quer dizer, na mesma missão, daria, né? Teria pra ter pego três arcanos e também um ponto pra upar aqui o Zaniman. Falou, gente? Ficou meio confuso essa parte aqui no finalzinho, mas entendeu, né? Se eu matasse o anjo e tivesse dropado um arcano, teria caído o arcano aqui. Aí teria uns três arcanos na mesma missão. Falou? Então aí tá nosso revenante com o acedo e com a nossa arminha legalzinha aí, tá? Falou, gente? Deixa eu ir aqui no vídeo. Até mais. Valeu. O vídeo ficou longo, eu sei, mas você ficou até aqui. Valeu e fui. Até mais. Tchau. Deixa eu ir aqui no vídeo. Aproveitando que você tá aqui, se tu tá no finalzinho do vídeo, tu merece, né? Fazer o quê? Assistir nossas lives todos os dias na Twitch, tá? A partir das oito horas. E antes disso, tem uma radiozinha tocando lá, umas musiquinhas, pá. Tocar ideia, tem sorteio, tem clã. E é isso aí. Deixa eu ir aqui no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau.